Olá pessoal, eu sou o Janel Oliveira, sou do canal Ganhar Dinheiro e sejam todos bem-vindos. O que eu vou fazer agora é sacar, retirar, receber uma ajuda, solicitar uma ajuda ou vender meus mafros. Entenda da melhor forma que você quiser, tá bom? Vamos lá. Eu acabei de fazer a Carta da Felicidade, publiquei aí agora 3h37 da manhã. Hoje foi dureza. Bônus pelo vídeo da Carta da Felicidade, olha que legal. Ethereum vai ficar, BTC, esse zero aqui, não sei o que foi que houve. Orientador, Bitcoin Cash fica, o de LIDER, mensal, tá? Olha o meu bônus mensal, o meu rendimento mensal. Esse aqui eu vou tirar só um pouquinho e volta tudo de novo pro sistema, tá pessoal? Aqui, 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 bônus de orientador pra estrutura, aqui. Caramba, deu 4.4. O negócio tá engordando, mas eu vou fazer um resumo aí, tá pessoal? Da... Da... Como proceder aí... É... a respeito... Fazer um resumo da MMM. Deixa eu... Deixa eu aumentar aqui, tá? Eu não vou me estender, esse vídeo vai ser curto, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá... Abre o site oficial, tá? Não pesquise no YouTube, no Google, tá pessoal? Que você pode entrar em sites fake. Esse é o Serguei Mavrode, tá pessoal? Temos aí 4 opções de moeda, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Ethereum, tá? O objetivo aqui, pessoal, não é o dinheiro, tá? Mas o fim da injustiça imposta pelo sistema financeiro mundial, o apocalipse financeiro. Embora o objetivo não seja o dinheiro, já nem aí dá pra ficar rico, dá. Dá pra ficar milionário, dá. Depende de você, tá? Agora já somos mais de 241 milhões de participantes no mundo inteiro. Já estamos em 118 países. Aqui é a carta da felicidade, tá? Toda vez que você recebe, você é obrigado a fazer um texto, tá? O vídeo é opcional. Na versão normal, vamos aqui nas ajudas recebidas. Aqui, ó. 1.33, tá? 20.200 reais. Tá aqui o vídeo. 10.000 reais. 8.000 reais. 7.000 reais. 6.230. 4.000. Esse vídeo foi grande, ó. 4.000. 1.045. 25 BRL. 11.12 Bitcoin. Tá? 4.25 BTC. Ó a coroa, viu lá? E você aí, né? Só suspeitando do sistema. Tá perdendo tempo, viu? Pesquisa, estuda, pessoal, tá? Vamos lá de cima pra baixo. Conferências. Todas as sextas-feiras, às 9 da noite, sobre Bitcoin. Conferência de terça e quinta-feira. Às 21h. Fala sobre o sistema. É só clicar na imagem aqui que você entra na sala, tá? Quarta-feira, curso de orientador pra quem quer formar rede. Beleza? Segunda-feira, de 8h às 18h, é um plantão de tirar dúvida. Toda segunda. Na segunda, às 9 da noite, é uma conferência sobre segurança. Aqui é o benefício disponível para a primeira contribuição de 50% ao meio de juros compostos. Corra e aproveite. E toda vez que você presta ajuda, você ganha mais 3% por escolher criptomoedas, tá? Pessoal, ressaltando aqui que esse benefício de 50% ele vai acabar. Não sabemos quando. Temos aqui um suporte de 24h, Facebook, e-mail, Skype e telefone. Aqui é o chat online. O chat online é até meia-noite, tá? Aqui tem o número 0800, onde você pode ligar de 9h às 5h da tarde. Tem a página do Facebook, testemunho e o canal oficial e a calculadora da felicidade. Essa é a pancada, tá? O link... Não, não estou deixando mais o meu link de cadastro. Está aí a equipe de orientadores na descrição do vídeo. Tem meu número de telefone também, tá? Tem um grupo só para quem não for cadastrado, tá? Mas eu vou passar aqui rapidinho o cadastro. Assim que você pega o link de cadastro da pessoa que te indicou ou alguém, tá? Você bota aqui seu nome, seu e-mail, senha, confirma a senha, convidado de... Aqui está ganhar dinheiro, que é o meu. E aqui está meu e-mail, também está aí na descrição do vídeo. A código da imagem, essa imagem aqui embaixo, você digita aqui. Clique ali e cadastrou. Você será redirecionado para a página de boa-vinda. É só clicar aqui, ó... Entrar na sua conta pessoal. Salva nos favoritos, tá? Para não pesquisar no Google. Se não, você pode entrar em site. Fake site que não existe, tá? Ou que dá golpe. Cartas da Felicidade. Os vídeos ficam aqui, tá? Aparece aqui. Você pode acessar aí para ver. E aqui é o site da M&M Global. Logo aqui está o Sergei Mavrode, o idealizador. O único sistema é que tem um filme, pessoal. É só botar lá o M&M Filme, tá? Universal Picture, ó. Esses dois aqui, esses três. Já tem três. Daqui um dia, eu acho que eu vou botar lá no canal. No canal aí, o meu, só tem um trailer. M&M Paga, vocês irão ver os pagamentos, tá? R$29.000, R$48.000, aqui, ó. R$8.000, R$15.000, R$0.11.000, R$0.23.000. E aí, sucessivamente. Vamos para a calculadora da felicidade. O mínimo, pessoal, aqui para entrar é de 2 milhões de Ethereum. Deixa eu só confirmar aqui. É porque não é costume, tá? Algumas criptomoedas estão desativadas, tá? Ah, o que foi? Ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Nada, pessoal. O nosso sistema, ele passa por constantes atualizações, constantes melhoramentos, constantes atualizações. Estude e pesquisa, tá? Para não sair falando mal aí do sistema. Só um instante. E bem, uma água aqui que a voz está um pouco grossa porque está tarde, tá? Mas o mínimo aqui, em Ethereum, tá? Aqui, ó. Bitcoin Cash já está aqui, ó. Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum e Litecoin. O mínimo em Ethereum é 0,02, tá? Dá R$16,00. Beleza? Olha que legal. Fantástico, né? Mas, eu indicaria você entrar com Bitcoin. Bitcoin, o mínimo é de 0,01, beleza? Se você prestar uma ajuda de 0,02, você ganha um bônus de cadastramento de 20 dólares, que vai render 30% ao mês, tá? Vou arredondar aqui com R$100,00 na contribuição de 30%. Com 12 meses, você vai ter R$2.300,00. Esse é rotativo. Prestou ajuda, rendeu, tirou, prestou ajuda, rendeu, tirou e assim sucessivamente. Na sua primeira contribuição, não esquecer de selecionar os 50% com R$100,00, com 12 meses, R$13.000,00, beleza? É saudável que você retire a cada 3 meses um pouquinho. Gasta, prestar. O ideal é você prestar ajuda no de 30% para você se capitalizar, tá? Com R$1.000,00, na contribuição de 30%, com 12 meses, você vai ter R$23.300,00. Rotativo, beleza? Na contribuição de 50%, com R$1.000,00, com 12 meses, você vai ter R$129.700,00, tá? Lembrando que a cada 3 meses é saudável você retirar um pouquinho e ajuda a comunidade, beleza? Com R$10.000,00, na contribuição de 30%, com 12 meses, vai ter R$233.000,00. E na contribuição de 50%, você vai ter R$1.300.000,00, tá? Lembrando, acho que com uns R$10.000,00, já dá para você tirar aqui R$1.000,00 no primeiro mês, joga no de 30%. Segundo mês, tira R$2.000,00, joga no de 30%. Terceiro mês, tira R$3.000,00, joga no de 30%. E assim vai, tá? Com R$100.000,00, ah, eu acho que com 30% aqui você já estaria bem demais. No de 50%, você vai ter R$13.000,00, tá? Lembrando que a MMM não faz você rico ser milionário, tá? Aqui é para as pessoas de baixa renda e média renda, tá? No de 50%, se capitalizar para contribuir no de 30%, tá? Você contribuindo aqui com R$100.000,00 no de 30%, tá? Fantástico, só o rendimento aqui é R$30.000,00. Você tira R$10.000,00 e bota R$120.000,00 para render, olha que legal. Mas a intenção, pessoal, é aqui a gente chegar aos R$10.000,00, beleza? Prestou ajuda, rendeu, tirou, foi para R$13.000,00. Olha que legal, R$13.000,00. Tu tira, tem um salário de R$1.000,00. Prestou ajuda, ano de 30%, rendeu, tirou. Olha que legal, R$15.600,00. Você tira R$1.000,00, fica R$14.000,00. Prestou ajuda, rendeu, tirou, tá? Ficou R$19.000,00. Tirou R$1.000,00, ficou R$18.000,00. Prestou ajuda, rendeu, tirou, tá? Lembrando que se você fizer a carta, você ainda ganha mais... Pode ganhar até 10%, R$23,00, né? Assim, chegou a R$20.000,00, tira R$2.000,00. R$30.000,00, R$3.000,00, R$4.000,00, 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 R$50.000,00, R$5.000,00, R$5.000,00, R$6.000,00, e assim sucessivamente, tá? Porque qual é o objetivo? Agora o segundo vai chegar a R$100.000,00. Beleza? Prestou ajuda, rendeu, tirou, pai. Aqui já é outro patamar, beleza? Você pode tirar R$15.000,00 do rendimento. Você pode tirar R$10.000,00. Eu tiraria R$10.000,00. Porque a intenção é chegar a um milhão mais rápido, tá? Com R$120.000,00, prestou ajuda, rendeu, tirou. Foi pra R$156,00. Ó que legal, 156 Você tira 10 mil Fica 146 mil Prestou ajuda, rendeu Tirou, tá Ah, janeiro Você pode tirar 50% pronto do rendimento Vamos recapitular 100 mil, beleza Prestou ajuda Rendeu, tirou Foi pra 130 Você tira 15 mil, vai ficar 115 Beleza, prestou ajuda Rendeu, tirou Poxa, agora aqui eu vou me perder dos rendimentos Me perdi, 1,495 Foi mal, pessoal É porque eu faço Eu tenho minha planilha no Excel Então eu já sei Deixa eu ver se eu tenho ela aqui pra mostrar pra vocês Contar, eu acho que é essa aqui Deixa eu pausar Voltando aqui, pronto, aqui ó Eu já tenho aqui, ó, a data que eu doei Tá O valor doado, 1,9 Em reais, ele pegou a cotação Aqui do mercado Bitcoin, tá Os juros Foi 0,57 Beleza Os juros em reais Total em Bitcoin Que rendeu com uns 30 dias Total em reais, tá Eu vou usar 50% do que rendeu Beleza É, que vai dar 3.990 E vou doar de novo 2.18 milhões e 500 mil Bitcoin Ó, o valor que eu entrei 1,9 Olha o que eu vou doar novamente 1,185 Tá, ou seja, vai ser maior Do que a doação que eu fiz no mês anterior Então daqui a 30 dias Esse valor vai estar maior do que este E isso é a lógica Beleza Então, é só isso mesmo Se gostou do vídeo, dê seu like Se gostou do canal, inscreva-se para mais novidades Estudem e pesquise sobre a comunidade, tá Rede social financeira Mudando a vida da população no planeta Terra E melhor, do mundo E dê seu like E inscreva-se no canal Tchau, tchau Casa com piscina lá no litoral Ar-condicionado nos 18 graus Na praia Champanhe e balada Com elas Neymar Barcelona, Miami Sabe o que eu quero ser esse verão? Rico, rico